De todas as brincadeiras De todas as brincadeiras Que eu gosto é melhor É pular corda De todas as brincadeiras Que eu gosto é melhor É pular corda É o maior barato Treme o coração De todos os esportes Que eu faço o melhor É pular corda É pular corda O homem bateu em minha porta E eu Abri Senhoras e senhores Vai amar no chão Senhoras e senhores Fui de um pé só Senhoras e senhores Dê uma rodadinha E vá pro olho da rua Pula, 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 pula Sem parar Pula, 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 pula Sem parar Ai, mansada Vamos bater foguinho De todas as brincadeiras Que eu gosto é melhor É pular corda É pular corda Faz bem a saúde Movimento o corpo De todas as brincadeiras Que eu gosto é melhor É pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, o melhor é pular corda É o maior barato do treino e do coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pular corda É pular corda Agora o homem bateu em minha bota E eu abri Senhoras e senhores, ponha a mão no chão Senhoras e senhores, pule de um pé só Senhoras e senhores, dê uma mandadinha E vá pro olho na rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 p